Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Rafael aqui, hoje para a aula de máquinas térmicas da engenharia mecânica, curso este do campus Itapetininga do Instituto Federal. Como de costume, todos vocês são muito bem-vindos, sejam alunos do Instituto ou não, ou que estão pela rede tentando aprender um pouquinho dessa disciplina. Hoje nós vamos falar a respeito do ciclo de Rankine com irreversibilidade, ou seja, vamos tratar daquilo que, os motivos que aproximam esse ciclo à realidade, ok? Então vem com a gente aí, tem bastante coisa legal para a gente ver. Bom, pessoal, então começando a nossa aula aí, só dando uma recapitulada bem rápida da aula passada, né? Nós vimos na aula passada o ciclo de Carnot, ainda que de modo mais sucinto, por ele ser um ciclo ideal e não operacional, né? Longe da realidade, do que a gente tem nas indústrias. E vimos o ciclo de Rankine ideal, que mesmo no seu conceito ideal, ele se aproxima do que a gente tem na realidade, né? Então, só para relembrar, né? O grande diferencial que nós temos do ciclo de Rankine em relação ao ciclo de Carnot, tem a ver com o processo 4.1 aqui, ou seja, o aquecimento que lá, no caso do Carnot, é isotérmico, e no caso do ciclo de Rankine ideal, é um ciclo cujo aquecimento é isobálico, né? O aquecimento que acontece na caldeira. Então, nós temos uma expansão na turbina isentrópica, né? Então, isso é uma coisa ideal ainda, né? Mas que relativamente próximo, não foge tanto do que a gente vai ver hoje, uma das coisas que varia quando a gente está considerando as irreversibilidades. Mas, ainda assim, no ciclo de Rankine ideal, né? A gente tem uma expansão isentrópica e adiabática na turbina, e uma compressão adiabática e também isentrópica na bomba aqui, ó, de 3 a 4, como vocês podem ver no escrito. E o resfriamento no condensador aqui, né? Que é constante, a temperatura é constante e que é bem próximo do que acontece na realidade, ok? Bom, vamos para o ciclo de Rankine ainda, trabalhando com o ciclo de Rankine que a gente viu como sendo ideal, né? Algumas considerações que a gente vai fazer sobre a eficiência térmica do ciclo de Rankine. Então, olhando graficamente, né? A gente pode pensar que nós conseguimos quantificar as quantidades de calores que entram e que saem de um ciclo de Rankine basicamente pelas áreas abaixo das curvas, né? Abaixo dos pontos. Então, por exemplo, o calor que entra, né? O calor que é adicionado no sistema, com base lá na queima do combustível na nossa caldeira aqui, a gente gera energia, né? Na forma que estão nos gases, né? Esses gases a gente força eles a colocar calor, né? Nos tubos da caldeira. É uma troca indireta, né? E aí a gente agrega energia ao nosso fluido, né? Que está aqui circulando ao longo do nosso ciclo aqui, ciclo de Rankine. Se a gente conseguir, a gente tem como calcular esses calores, a gente já viu pela primeira lei da termodinâmica e como que se calcula esses calores, né? Tanto na caldeira que é adicionado quanto aquilo que a gente remove, né? Depois no condensador. Mas seria possível, por cálculo também, a gente vai fazer uma integral da área, né? E abaixo dessa curva de aquecimento isobálico. Então, uma integral em função de temperatura e entropia, né? Então, por isso, o integral de 4 a 1 aqui de TDS, né? Assimilarmente, o que a gente tem? A gente tem que... A área que nós tivéssemos aqui abaixo de 3 e 2, que é a região onde a gente tem o condensador, né? A região onde a gente remove o calor excedente, né? Desse fluido, depois de ele realizar trabalho na turbina, a gente precisa condicionar ele a ser bombeado novamente para uma vez mais esse fluido entrar no ciclo de aquecimento, no processo de aquecimento e ganhar potencial energético para realizar novos trabalhos, né? Então, a gente acaba removendo esse calor residual que a gente tem aqui, né? Nesse nosso fluido, né? Que está uma mistura aqui, de tal forma a levar ele a líquido apenas saturado, né? Então, é uma energia residual que a gente tem que dissipar, né? Bom, então, quando a gente para e pensa ainda aqui, a gente sabe, por exemplo, que o que é o trabalho de tudo... A gente sabe, por exemplo, que o calor que é gasto na caldeira para fazer troca térmica e potencializar o nosso fluido aí, gerar vapor, ele é um gasto energético que eu tenho, né? É o gasto total energético que eu tenho aqui e que o nosso trabalho útil, ele é em relação a essa área total aí, né? Em relação a esse gasto de energia que a gente tem, né? Então, a gente sabe que o trabalho, por exemplo, o trabalho útil vai ser o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, né? Então, uma das formas de maximizar, se a gente for pensar aí, é de um modo geral, se eu conseguir gerar mais trabalho na turbina, eu maximizo o rendimento do meu ciclo, né? Ou ainda, se possível, se fosse eu aumentar esse trabalho na turbina, ainda diminuindo a quantidade de combustível, a quantidade de energia que eu preciso para colocar nesse fluido, que, na verdade, para eu poder conseguir ter aumento de pressão, por exemplo, na caldeira, eu tenho que gastar mais energia, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou gastando energia para potencializar esse meu fluido, eu vou gerar mais trabalho a partir disso, mas existe, a gente tem que balancear isso para ver se até que ponto é válido, né? Então, o rendimento do ciclo de Rankine, ele pode ser aumentado de algumas formas, né? Uma delas eu já estava comentando, né? Que a gente pode ver no gráfico aqui da esquerda, né? O aumento da pressão no fornecimento de calor na entrada da turbina, né? Então, em relação a uma condição inicial aqui, qualquer que a gente tivesse, eu pegar e aumentar esse nível de pressão na entrada da turbina, eu estou aumentando aqui a expansão, está vendo? É isentópica no caso aqui, né? De um P1 inicial para um P1 linha aqui, né? Que vai ter uma quantidade de trabalho maior sendo realizado na turbina. Só que é o passo que eu faço isso, eu também aumento essa área aqui, ó, de calor, né? Embaixo, eu aumento também o gasto energético para chegar nesse potencial de energia no meu fluido, né? Mas, existem condições que se a gente trabalhar, isso torna possível melhorar a eficiência do meu ciclo, né? Então, a primeira condição aqui eu mantive fixa no condensador, né? E a nossa pressão. Uma outra coisa que seria interessante, né? Que poderia ser feita é a redução da pressão na saída da turbina, né? Ou seja, eu aumentar essa expansão aqui, ó, em vez de aumentar para cima e criar uma expansão maior, eu aumentar descendo a pressão aqui, ó, do nosso condensador. Então, normalmente, eu poderia fazer, por exemplo, ah, vou fazer um trabalho, projetar uma turbina de tal forma que ela expanda até a pressão atmosférica ou abaixo da pressão atmosférica, né? Então, eu estaria aumentando toda aquela minha energia inicial, eu faço com que ela gere mais trabalho, né? Porque eu estou aumentando aqui o quanto está realizando de trabalho nessa expansão, né? Isso seria bastante interessante, né? Afinal de contas, esse calor residual que está no condensador, nós vamos ainda fazer uma troca térmica no condensador com uma torre de esfriamento, né? E gastar energia para dissipar esse residual de energia aí que está no nosso fluido para poder bombear ele novamente. E uma outra forma, né, de aumentar essa eficiência térmica ou o nosso rendimento do ciclo é a ideia de superaquecer, né? Se eu tiver um ponto aqui inicial, numa mesma pressão, eu ainda conseguir elevar um pouco mais a temperatura, superaquecer ainda mais o meu fluido, né? Eu estou caminhando para a direita aqui, ó, no meu gráfico e inevitavelmente, pela característica do gráfico que a gente pode ver, eu estou aumentando também a minha expansão, né? Que eu posso trazer até, tentar trazer ela o máximo que eu puder aqui para chegar em vapor, se o ideal fosse vapor saturado, né? Ou seja, eu expando na minha turbina garantindo que não chegaria a formar uma mistura, né? Que pode, a gente viu lá na aula passada, e é um problema, né, que nós podemos ter na nossa turbina, né? Quando a gente tem bolhas de água sendo formada lá e causando erosão na turbina, ok? Bom, então, agora a gente vai falar um pouquinho das irreversibilidades, né? Então, para isso, eu estou tomando aqui uma instalação, né? Uma central termoelétrica aqui como referência, né? Então, vejam que o desenho é um pouquinho diferente, mas, em suma, é o que a gente tem falado até então, né? Só um pouco mais completo. Então, eu tenho um ciclo de ranking sendo desenvolvido aqui, ó, nesse meu subsistema B, né? Onde eu tenho uma bomba com água de alimentação do fluxo, bombeio água para a caldeira, né? Que é onde vai se gerar vapor, esse vapor é expandido na turbina, e depois a turbina, esse fluido ainda com o residual de energia, ele é abaixado o seu potencial energético no condensador, né? E começa tudo de novo. E aí a gente consegue ver outros subsistemas, né? Então, pendurado na nossa turbina, um gerador elétrico, né? Então, no caso de uma cogeração de energia, né? Onde eu pego potência mecânica e transformo em potência elétrica. A gente pode ver também os gases da combustão, né? Indo para a chaminé depois de realizada a troca térmica. A gente também consegue ver aqui no condensador, que é um trocador de calor, né? A gente vê a torre de esfriamento que trabalha para trazer a água aqui resfriada e fazer essa troca com o nosso vapor aqui saturado, essa mistura saturada que a gente tem aqui para baixar o potencial e ela poder ser bombeada novamente, né? Então, também tem um ciclo de bombeamento da água aqui secundária, né? Que não é a mesma água que entra na caldeira. Longe disso, né? Isso aqui é uma água que não tem o que tratar... Ela é tratada, né? Para evitar fungos e coisas do tipo na torre de resfriamento, né? E ela poder recircular também. Mas ela não tem contato direto com a água que entra na caldeira, né? Que é uma água super limpa, super tratada, né? Então, são ciclos à parte, né? Todos os contatos aqui, eles são indiretos. Todas as trocas térmicas são indiretas. Inclusive, obviamente, aqui dos gases de combustão, né? Que são forçados a trocar calor nos tubos da caldeira. Então, são todas trocas indiretas, né? Nesses trocadores de calor. Bom, vamos falar propriamente dito, então, pensando no nosso subsistema B aqui, ó. Onde a gente tem, então, o ciclo de Rankine, né? Vamos pensar que essa máquina térmica aqui está funcionando segundo o ciclo de Rankine. Então, onde que a gente tem perdas, né? Ou irreversibilidades, né? Então, por exemplo, na turbina, por mais que ela seja eficiente, ocorre um pouco de perda de calor, né? Conforme o vapor está expandindo, nas próprias paredes da turbina aqui, para o meio, a gente vai ter perda de calor. Mas essa perda, ela é desprezível, se comparado, né? Com essa perda de rendimento, devido ao que a gente chama de irreversibilidade. Vale lembrar lá do conceito de processos reversíveis e irreversíveis. O que que é isso? Um processo reversível, né? Que é um processo ideal, é aquele processo que ocorreria, onde a gente conseguiria determinar cada ponto ao longo da sua trajetória, né? E não só apenas os pontos iniciais e finais. Então, seria um processo que teria que ocorrer muito devagar, e com uma série de condições perfeitas, vamos assim dizer, para a gente conseguir determinar isso tudo. E pressupõe-se que, tendo um processo como esse, eu poderia voltar pelo mesmo caminho. Então, ele é um processo reversível. A ideia dessa palavra reversível vem daí. A gente poder caminhar sobre a mesma trajetória, voltando nele, né? Essa é uma idealização. Na prática, a gente tem processos irreversíveis, que ocorrem de modo muito rápido, né? E a gente vai ver o que isso implica. Mas, por ora, a gente sabe que, o que acontece? Essa expansão adiabática real que acontece na turbina, né? A adiabática é sem troca de calor, então eu estou desprezando a perda de calor para o meio, né? Ela é acompanhada do quê? De um aumento de entropia, né? Então, a gente viu lá no ciclo ideal, que na expansão a gente tem uma linha vertical descendo ali, do ponto 1 ao 2, nos nossos diagramas. Isso pressupõe que eu tenho uma entropia igual no início e no fim. E a gente viu lá na termodinâmica, né? Que a entropia aumenta no processo real, né? Ela nunca vai se manter constante ao mesmo baixar. Ela vai aumentar, né? Então, o que que a gente tem aí, ó? A gente tem um gráfico mais parecido com isso, pensando na turbina aqui, ó. Essa expansão, ao invés de ela ocorrer na vertical, como a gente vê aqui, ó, indo de 1 para esse 2S aqui, ela ocorre indo um pouquinho para a direita, se deslocando de 1 para 2 aqui, um pouco à direita. Então, se a gente fosse fazer um cálculo aqui, a gente viu na aula passada também, que através da primeira lei, deduzindo lá da primeira lei, a gente vê que o trabalho na turbina, o trabalho realizado na turbina, ele é o quê? O fluxo de massa vezes a diferença de entalpias aí, ó, no caso do ponto 1 menos o ponto 2, né? Da entrada menos a saída aqui, pela condição da primeira lei da termodinâmica e as nossas convenções de sinais lá, né? Então, se eu for pensar em trabalho real, o conceito é muito similar, na verdade é o mesmo conceito. O que muda é o ponto onde a gente vai estar considerando, em vez de estar trabalhando com esse 2S, de S de isentrópico aqui, ó, de entropia constante, eu vou trabalhar com o ponto 2 aqui como sendo o ponto real, né? Então, o trabalho, o cálculo do trabalho basicamente é o mesmo e aqui a gente aprende um novo conceito. Eu posso aprender, a gente vê nos livros, os rendimentos de turbina ou ainda muitas vezes é tratado isso aqui como o rendimento isentrópico da turbina. O que significa dizer isso? Se essa turbina fosse ideal, ela conseguiria realizar um determinado trabalho, mas na prática ela realiza menos trabalho que isso. Então, realizar trabalho na turbina é o que a gente espera, é o que a gente quer. Como a gente sabe que existem perdas na prática, inclusive esse aumento de entropia do processo aí, o que a gente vai ter? A gente sempre vai ter um rendimento abaixo de 100%. Então, a gente sabe que o trabalho real, ele vai ser um valor menor do que o trabalho ideal. Então, vai ser sempre o menor valor em relação ao maior aqui, né? Para não ter erro na hora de fazer uma conta. Então, sempre essas contas aqui, né? Dão abaixo de 1% ou abaixo de 100%, né? Basta a gente pensar conceitualmente na coisa que não tem erro, tá bom? Bom, onde mais a gente tem irreversibilidades e perdas aí? Na bomba. Então, por exemplo, no processo de bombeamento real, né? O que acontece? A mesma coisa, lá a gente pensou numa situação ideal, onde o bombeamento também acontece na vertical, né? Ele também ocorre de modo isentópico no ciclo ideal. Mas, na prática, esse bombeamento, ele também é com um aumento da entropia, né? Então, a gente tem o ponto, na verdade, aqui, ó, essas linhas tracejadas que indicam o que aconteceria na realidade. Quando eu estou bombeando o meu fluido de um ponto aqui até chegar na pressão que eu desejo entrar na entrada da caldeira, né? Então, eu também tenho um aumento de entropia e também existe uma transferência. Quando a gente está bombeando um fluido, a gente acaba aquecendo ele, mas a gente vai ainda considerar, né? Que essa transferência, que esse bombeamento, ele é adiabático. Ou seja, sem perda, sem troca de calor, né? Por quê? Porque o quantitativo, o efeito disso aqui é muito pequeno em relação a esse outro efeito. Então, a gente acaba por desprezar esse efeito menor, ok? Similarmente ao que a gente viu para a turbina, aqui para o trabalho da bomba, o conceito também a gente viu lá pela primeira leira termodinâmica, que o trabalho da bomba, melhor dizendo, ela é o fluxo de massa aí do ciclo, né? Vezes H3 menos H4, né? Então, a gente sabe aqui, por exemplo, vale lembrar isso, que nós temos um potencial energético em termos de entropia menor em 3 do que em 4, né? Dá para ver até graficamente isso. Então, isso aqui acaba tendo um resultado negativo, né? E a gente tem que tomar cuidado com esses sinais, né? Esse resultado negativo, o que ele indica para mim? Não é que eu não estou gastando trabalho aqui, pelo contrário, ele indica justamente isso, que eu estou bombeando, eu estou gastando energia elétrica para inserir trabalho nesse meu ciclo, né? Então, por isso, esse sinal negativo vem a calhar nesse sentido. Em alguns livros, em algumas explicações que a gente pode encontrar por aí, o pessoal inverte aqui, coloca H4 menos H3, né? Independente se é isentópico ou não. Por quê? Para eliminar com esse sinal e depois na hora dos cálculos de rendimento acabar não tendo confusão, mas muitas vezes o pessoal acaba esquecendo a parte conceitual da coisa. Eu mantenho conforme a nossa dedução, a partir da primeira lei da termodinâmica e conforme a nossa convenção de sinais, que é uma convenção genérica que todo mundo usa aí, e faço questão de lembrar para vocês, né? Isso aqui vai dar um resultado negativo, porque nós estamos, de acordo com a nossa convenção, adicionando trabalho ao sistema e isso é um trabalho negativo. Quando a gente pensa em trabalho da bomba real, o conceito é muito similar, né? Então, nós também teremos aqui um resultado negativo, né? Pelo mesmo objetivo e a diferença é que o que acontece? Para mim, bombear é um gasto de energia que eu faço, né? Então, na teoria eu gastaria uma energia, mas na prática, para conseguir bombear até o nível que eu quero, eu vou gastar mais do que eu gostaria, né? Então, é sempre assim, na turbina eu quero gerar trabalho, mas eu acabo gerando menos do que a expectativa. E na bomba, por outro lado, eu quero gastar nada, né? Quase nada, mas eu acabo gastando mais do que seria se ela fosse ideal. Aqui a gente também tem o conceito, né? De rendimento isentrópico da bomba, ou seja, o rendimento da bomba. Uma bomba ideal, né? Eu gastaria menos do que numa bomba real. Numa bomba real, como ela tem perdas, ela não é perfeita, né? Eu tenho perda por atrito e coisas do tipo, né? No processamento. Então, o trabalho que eu gasto nessa bomba real, ele é maior do que o que eu gastaria se ela fosse ideal, se não houvesse atrito, por exemplo, né? Então, novamente, esse rendimento sempre vai ser menor do que 1, ou menor do que 100%, né? Para não ter confusão na hora de fazer os cálculos. Alguns outros efeitos que a gente pode ter aí, perda de eficiência do ciclo. Então, por exemplo, quando a gente queima combustível, né? E faz a subsequente transferência de calor, né? Desses gases para o nosso fluido aqui na caldeira. Essa troca de calor, né? A gente sabe que não é perfeita também. Então, parte desse calor não consegue ser. A gente não consegue trocar todo esse calor aqui e adicionar ele todo no fluido e garantir que vá todo com o fluido para o processo. Basta a gente parar e pensar um pouquinho que nós temos gases de combustão saindo para a chaminé. E a gente sabe que esses gases estão saindo para a chaminé a uma determinada temperatura e estão levando a entalpia consigo lá. Vai indo embora a energia com eles. Fora, por exemplo, se a gente tiver os tubos da caldeira aqui, por exemplo, se não tiver em boas condições, né? Por exemplo, com incrustações, com coisas do tipo onde a eficiência térmica na troca de calor aqui, de condução, de condução e desses gases trocando calor com o nosso fluido, isso também pode influenciar, né? E mais uma boa parte desse calor acabar não conseguindo trocar, ser trocado aqui com o nosso fluido e indo embora também no processo aí. Onde mais a gente pode ter, né? A gente pode ter nas tubulações que envolvem todo o ciclo aqui, ó, a gente pode ter perda de carga, que a gente aprende bastante com mais detalhes lá em mecânica dos fluidos, né? Essas tubulações, esses equipamentos são grandes, eles normalmente não estão tão colados um no outro, né? E existem curvas, existem as singularidades ao longo do caminho onde a gente vai perdendo carga, vai perdendo energia, tá certo? E também, a gente também perde calor ou perde eficiência no ciclo na troca que a gente faz aqui, ó, na transferência de calor para refrigerar essa água. Então, o que acontece? Eu tenho um calor residual aqui que o ideal seria eu conseguir consumir ele todo a ponto de baixar o meu potencial energético desse fluido ativo aqui, ó, que eu já pudesse bombear ele todo. Mas na prática a gente vê que acaba precisando, né, de uma máquina térmica, de um trocador de calor como o condensador aqui, para rebaixar essa energia e eu poder continuar a recomeçar o meu ciclo, né? E aqui, eu ainda acabo gastando energia, bombando a água resfriada para cá, que vai ser aquecida e depois vai precisar de um outro trocador de calor, que é a torre de esfriamento aqui, ó, para resfriar essa água e ela poder recircular aqui de novo. Então, são lugares onde a gente vai perdendo a eficiência do ciclo. Ok, pessoal? Então, para ficar mais claro na prática aqui, como é que a gente vai trabalhar, eu vou mudar agora a nossa apresentação aqui, vou sair aqui de lado e vou ficar com a tela cheia para o nosso exemplo. Nós vamos realizar um exemplo de um ciclo de Rankine prevendo irreversibilidades, ok? Então, eu vou sair aqui da tela para poder maximizar a tela para vocês, até porque vão, novamente, aparecer algumas tabelas com os dados aqui. Bom, vamos lá, então, pessoal. Agora, em tela cheia aqui, voltando para o nosso exemplo dessa aula. Então, vamos ler o enunciado do exemplo, né, e a gente vai sair resolvendo ele. Então, considere o ciclo de Rankine como irreversibilidades, né, na turbina e na bomba, sendo que cada qual tem eficiência isoentrópica de 85%. Determine para o ciclo as seguintes coisas. A eficiência térmica em porcentagem, a eficiência térmica nada mais é que o rendimento do ciclo, né, tá? A vazão mástica do vapor em quilograma por hora para uma potência, para que a gente consiga uma potência líquida na saída da turbina, né, de 100 megawatts. Essa é a potência que eu quero, potência líquida. Depois, a taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho, quando ele passa pela caldeira, também em megawatts. A taxa, e por fim, né, a taxa de transferência de calor que eu vou tirar do vapor residual, vapor saturado, né, ao condensar ele passando pelo condensador aqui de 2 a 3 aqui, também em megawatts, ok? Alguns detalhes, né, a gente tem as informações que estão aqui no gráfico, né, note algumas coisas importantes. Primeiro, a pressão na caldeira lá, a pressão que a bomba elevou e é a pressão que vai entrar depois na turbina, 8 megapascais, e a gente vai ter, depois na saída, lá no condensador, uma pressão de 8 kilopascais, tá certo? Detalhe, no ponto 1, o que que a gente tem aqui, ó, vapor saturado seco, né, seco um termo aí informal para dizer que estou no ponto máximo aqui no limiar de virar vapor superaquecido. Então, não tem mistura, é só vapor, só que ele é saturado, tá? Outro detalhe aí que a gente tem é que aqui embaixo, ó, na bomba, a entrada vai ser de líquido saturado, ou seja, eu vou expandir esse meu vapor na turbina, né, e ele vai ser aqui condensado no nosso condensador até chegar em líquido saturado, tá? E aí, como vocês podem ver, em destaque em roxo aí, a gente tem as irreversibilidades. O que que significa isso? Os nossos bombeamentos e expansões aqui na turbina, eles não são isentrópicos, eles são adiabáticos, né, sem perda de calor, sem adição de calor, mas eles são com aumento de entropia, né, então a gente tem que a entropia em 3 não é igual à entropia em 4, tá? Eu marquei aqui 4S como se fosse uma entropia igual a de 3 aqui, né, para um processo isentrópico, e a mesma coisa vale para o 2S aqui, mas nós vamos trabalhar com o que seria mais próximo da realidade, ok? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesses exercícios, isso vai ser prático em praticamente todos, né, é determinação, né, ou determinar os estados termodinâmicos em cada ponto. Então vamos começar, como de costume aqui, né, pelo ponto 1, que é o quê? A saída da caldeira ou ainda a entrada da turbina, né, aquele conceito aqui, e a gente está falando ainda que implicitamente, né, que eu estou desprezando as perdas nas tubulações, que é a mesma condição que eu tenho do meu vapor saindo da caldeira e é a mesma condição que vai estar na entrada da turbina. Na prática lá, quando você estiver na indústria, a gente tem medições, a gente tem parâmetros de controle tanto na saída da caldeira quanto na entrada da turbina, inclusive dá para comparar e ver a perda ao longo desse caminho aí, né, mas aqui para efeito de exemplo, a gente vai considerar essa parte como sendo ideal, tá? Vamos nos ater nas irreversibilidades, tá? Bom, então, o que a gente tem de informações do ponto 1? Que a pressão é de 8 megapascal e que nós temos vapor saturado seco. Então, isso nos facilita, né, a encontrar algumas coisas. Bom, já direto pela tabela, a gente consegue aqui, por exemplo, se eu sei que é vapor saturado seco, eu sei, né, vamos voltar aqui rapidamente, que esse ponto aqui ele é conhecido diretamente da tabela, né? Então, vamos lá, para 8 megapascal, notem que eu já estou usando a tabela que o Bruno providenciou para a gente aí no grupo, né? Então, o único detalhe é que essa tabela está principalmente em função da temperatura, mas ela tem umas temperaturas quebradas para que a gente tenha umas pressões redondas aqui. então, aqui está 1 quilo pascal, 8 megapascal seria 8 mil quilo pascal, né? Então, a gente vê lá que a temperatura de saturação seria 295,01, né? Note que eu peguei a tabela de água saturada, né? Afinal de contas, eu estou com vapor saturado seco. Então, aqui eu consigo as informações, né, de, por exemplo, entalpia do líquido, a diferença entre o líquido de vapor e a entalpia do vapor aqui, que é uma informação que nos vai ser interessante, assim como a entalpia aqui, né? Então, trazendo para cá as nossas dados são a temperatura, a entalpia no ponto 1, então, vai ser a mesma, que é o principal, o dado que a gente precisa para os cálculos de trabalho, e tal, né? Vai ser a entalpia do vapor, nessa condição de saturação, além da entalpia, que é importante a gente trazer aqui para os demais pontos, tá ok? Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Agora, a gente vai calcular o ponto 2, mas, num primeiro momento, a gente vai usar o ponto 2S, por quê? Porque nós sabemos o quê? Nós sabemos a pressão aqui, ó, depois da expansão, que é de apenas 8 quilo pascais, e a gente sabe também que essa entropia aqui, ó, se eu tivesse um processo ideal, eu teria uma entropia que é conhecida de lá de cima, né? E aí, é, o gráfico sugere, né, mas por uma questão de preciosismo até da minha parte, a gente vai fazer aquela conferência, nós temos uma mistura saturada aqui, ou será que essa irreversibilidade foi tão grande que ainda está só, é, vapor só saturado, poderia ser? Poderia, é pouco usual isso, mas poderia, vamos, então a gente vai conferir, é, basicamente, se esse ponto aqui, ó, é diferente desse, né, é, pensando depois dessa expansão, normalmente é, mas como é que a gente tem certeza disso? Eu pego na tabela e vejo as informações, não tem muito segredo. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá a 8 quilo pascais, né, e vai conferir se esse valor de entropia aqui, ó, está no intervalo, é, para 8 quilo pascais agora, né, não para 8 mega, né, mas para 8 quilo pascais, se a nossa entropia que está aqui no final, ó, que é 0,5925 é para o líquido e para o vapor 8,2273, não é isso? Então, o que a gente tem aí, ó, que esse 5,74 que é essa entropia, esse valor de entropia que é igual lá em cima, ó, ele está nesse intervalo, então a gente tem uma mistura saturada, aí vocês poderiam me questionar, eu falo assim, ah, professor, mas a gente está pensando com o ponto 2 aí, né, que é, afinal de contas, pensando numa situação de irreversibilidade, né, como o rendimento é de 85%, a gente pode fazer uma conta rápida aqui e ver, né, para onde que vai isso daqui, vai aumentar aqui, uns 15% aqui, certo, vai aumentar nesse valor, e a gente vai ver aí, logo em seguida aí, é, justamente do ponto 2S aí, a gente vai conseguir determinar o título, né, olha lá, e a partir desse título, a gente consegue determinar o quê? A gente consegue determinar a entalpia para o estado 2S, eu estou pensando tudo numa situação ideal primeiro, para depois já jogar, eu estou admitindo, né, que isso aqui, que como está muito longe, como a nossa entropia é 5,74, eu tenho um título aí, ideal, já na casa de menos de 70%, mesmo com essa irreversibilidade, não vai chegar lá no 100% do título, então, eu estou admitindo, com base nessas informações, que o meu ponto 2 ainda é uma mistura, né, então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou calcular a entalpia, a entalpia no ponto 2S, a entalpia ideal, então, eu vou trazer as informações, aquele mesmo 8 quilo pascal lá, vou trazer as informações que eu preciso, então, a entalpia do líquido nessa processão de saturação, assim como a entalpia, que é a diferença de líquido e vapor, então, a gente vem aqui e pega esses dois dados, né, 173, alguma coisa, 2, 400 e outra coisa, então, para ficar mais fácil de visualizar, dando um zoom aqui, ó, então, a entalpia do líquido vai ser 173,84 e a diferença de entalpias entre vapor e líquido, 2,402,37, né, como a gente pode ver aqui, já na nossa conta, veja lá, 173,84 mais o título vezes o 2,402,37, então, fazendo essa conta, a gente sabe a entalpia do ponto 2S, tá, então, já determinamos mais um estado aqui, bom, então, o que a gente vai ter que fazer agora? Eu determinei, né, acabei de determinar o ponto 2S, que é para uma condição ideal, mas a gente precisa do que? Do ponto 2, do estado 2, que seria uma situação real, né, pensando nas irreversibilidades, no caso de irreversibilidade da turbina, né, então, a gente viu na aula de hoje que nós temos o conceito de rendimento isentrópico da turbina, ou seja, nada mais é do que o rendimento dela, né, uma turbina real, que tem um, nós consideramos sim uma troca de calor adiabática, mas não isentrópica, sim uma coisa real, né, então, onde a gente acaba gerando menos trabalho do que na teoria, né, a gente tem alguma coisa de perder, então, a partir dessa equaçãozinha aqui, nós vamos isolar o ponto 2, em termos de entalpia, que é o que a gente quer saber, a entalpia em 1 a gente tem, a entalpia 2S a gente acabou de calcular, e o rendimento é dado do problema, que no caso é de 85%, então, a gente faz uma matemática simples, isolando aqui o termo que nos interessa, que no caso é o H2, né, e colocando, trazendo os dados que a gente já obteve aí nos slides anteriores, eu trago lá a entalpia para o estado 1, né, menos 0,85%, 0,85% é a porcentagem lá do rendimento da turbina, né, e aí eu trago essa diferenciação aqui no caso da entalpia que a gente acabou de calcular no slide anterior, por isso que ela é importante a gente ter, né, então, notem que o quanto é importante a gente ver o ciclo ideal primeiro, né, quando a gente começa a ver lá os trabalhos, o pessoal às vezes se questiona, por que que já não vai direto com uma coisa que é próximo da realidade, porque, como eu disse lá na aula de ciclo ideal, né, aquelas aproximações nos ajudam bastante nos cálculos que mais se aproximam da realidade, então, aqui está um exemplo bem claro, né, eu pego uma condição ideal, e a partir dessa condição ideal eu consigo chegar bem próximo do que seria na realidade, né, então, a gente acaba determinando o segundo ponto, né, a entalpia do ponto 2, deixamos isso guardado para depois, certo? Vamos para o ponto 3 agora, lá na bomba, o que que a gente tem? A pressão ainda de 8 kg pascais, e eu tenho um título aqui de 0, né, a gente sabe que eu tenho o líquido saturado, então, aí fica fácil, né, só eu buscar na nossa tabela essa entropia aqui, ó, vai ser a entropia do líquido, né, já que eu tenho um título 0, então, eu tenho uma entropia lá, o que a gente consegue achar lá no final de 0,5925, né, certo? Então, na mesma linha de raciocínio, se eu estou lá com o líquido saturado, a entropia, eu também consigo achar diretamente na tabela, não preciso fazer ponto nenhum, tá ok? Então, o ponto 3, facinho de determinar. Vamos ao ponto 4S, que é o ponto isentrópico, aqui, ó, pensando numa compressão, um bombeamento isentrópico. Então, similarmente ao que a gente fez para a turbina, vamos achar ele primeiro, e ele vai ser, vai ser uma base para encontrar o ponto 4 real, né, considerando a irreversibilidade na bomba. Então, a pressão agora no ponto 4, 8 megapascais, a entropia do 4S, né, no ponto 4S, é a mesma daqui de baixo, da 3, né, e aí, por aquele, aquele jogo de consciência, né, que em geral vai ser, dificilmente vai fugir disso aqui, isso aqui é um líquido comprimido, nesse ponto 4S, como é que a gente garante isso? Isso é relativamente simples, né, quando a gente vai para a tabela, né, voltando aqui, ó, o que nós vamos comparar esse ponto aqui em relação a esse, eu sei pela tabela a 8 megapascais aqui, ó, eu sei qual que é a entropia do líquido, a entropia do líquido, e se esse valor aqui for maior, né, ele está mais à direita, ele for maior do que o que eu tenho que veio daqui de baixo, que é um valor igual, que no caso é o 0, 5,925, se ele estiver abaixo, significa que está nessa região de líquido comprimido, se fosse igual, estaria saturado, líquido saturado, se fosse maior, já estaria na mistura, né, não é o que é para acontecer, mas, por via das dúvidas, vamos lá, 8 megapascais, né, está aqui, certo, e aí a gente vê a entropia lá na linha verde, 3,2081, né, então, isso é, obviamente, maior, né, do que a entropia que a gente tem no 0,4S aqui, ó, então, a gente tem o líquido comprimido, que o termo mais correto, já que nós estamos no diagrama em função da temperatura, seria líquido subresfriado. Bom, então, vamos lá, agora, para a gente continuar, assim como na aula passada, nós vamos determinar o 0,4S aqui, ó, usando uma tabela de vapor eletrônica, né, a gente vai usar o site, no caso, da Spiraxar, que é uma empresa, que trabalha aí na área de geração de vapor, né. Nós, com a tabela que o Bruno encontrou aí para a gente, por exemplo, nós conseguiríamos fazer uma interpolação lá na tabela de líquido comprimido e também achar o valor, tá, mas a interpolação a gente já fez várias vezes na sala, em outros exemplos, mas até antes da gente, antes da pandemia, né, e para ganhar um pouquinho de tempo aqui, a nossa aula não se estende demais, eu vou usar os dados da Spiraxar, por lá. Então, o que que a gente tem de informação? A gente vai, é, para líquido comprimido, a 8 MPa, né, e essa entropia, então, esses dados, são os seus dados de input lá, que a gente vai ter no site, eu trouxe a tela lá de input do site para cá, então, o que eu coloquei, eu ajustei aqui, como eu mostrei para vocês na aula passada, a nossa pressão, né, a melhor dizendo, a unidade de pressão, que no caso, está em megapascal, também ajustei a entropia específica da água, que nós temos em kJ por kg, assim como os dados de saída, também coloquei nas unidades que nos interessa. E aí, a gente vê lá, então, que a temperatura naquele ponto ali, vai ser de 41, 75, né, 74, milhares dezena, a gente vai ter lá, também, o volume específico, pode ser útil para alguns cálculos, inclusive, em algumas, em alguns livros, a gente vai ver, tem como a gente calcular esse trabalho de bomba, a partir desse volume específico, né, e um diferencial de pressão, mas a gente está escolhendo trabalhar direto com as entalpias aqui. Bom, e aí a gente pega o principal dado aqui, que no caso é a entalpia, entalpia específica que está aqui, 181,44, aproximando, né, kJ por kg. Então, determinamos o ponto 4S, agora a gente precisa determinar o ponto 4, né, e a gente vai fazer isso de modo similar que a gente fez com a turbina. Aqui a gente também tem o rendimento isentrópico, né, da bomba, né, então, note que agora a gente vai ter o que? Quando a gente está trabalhando com o ponto 4S, é o trabalho, né, isentrópico da bomba, né, que a gente faria na bomba. Então, pensa lá, eu vou, em teoria, eu vou gastar um trabalho menor, né, pensando numa bomba ideal, perfeita, eu vou gastar um pouquinho só de trabalho pra fazer o que eu quero lá e chegar no potencial que eu quero. Mas, na prática, a gente acaba consumindo mais do que a gente espera, né, então, sempre assim, onde a gente vai gerar trabalho, que é o que nos interessa, acaba perdendo um pouco. E é onde a gente gostaria de economizar, acaba gastando um pouco mais, essa é a realidade da vida, tá? Então, a gente trabalha com essa equação, né, faz um trabalho bem simples na matemática aqui, e notem que eu vim aqui e coloquei ela em um módulo. Por quê? Porque, afinal de contas, quando a gente tá trabalhando aqui, ó, da ideia de rendimentos, e a gente vai ter um valor aqui negativo, com base na nossa convenção de cenários lá, o trabalho realizado por uma bomba é um trabalho negativo, se eu tiver trabalhando com a fórmula simplesmente aqui, vai dar negativo com negativo, dividido, dois sinais de negativo, acaba dando um rendimento positivo aqui e não é grande problema. Mas quando a gente destrincha matematicamente aqui, acaba sobrando um sinal, né, e a gente acaba tendo aqui problemas na hora de fazer as nossas contas. Por isso, o resultado que sai daqui sai em módulo, né, então, jogando os valores aqui, né, a gente vai ter aqui, então, considerando o rendimento da bomba também, de 85%, né, os dados daqui do, é, a entalpia do ponto 3 a gente já determinou aí pra trás, no slide anterior a gente determinou a entalpia no ponto 4OS, né, e aí, basicamente, uma quantia matemática simples, a gente determina o ponto 4 lá real, né, considerando essa irreversibilidade de 85% da bomba. bom, muito bem, agora a gente vai, vai aos cálculos de calores e trabalhos, né, porque a primeira, a primeira questão lá do nosso exercício, né, do anunciado do nosso exercício que tá lá, vários slides pra trás, tem a ver com o que? É, a primeira coisa que ele quer é o rendimento do ciclo, né, então, pra calcular o rendimento do ciclo tem que conhecer todos os calores e trabalhos, né, trocados, a exceção seria do condensador, mas a gente acaba calculando também, tá? Bom, então vamos lá, começando pelo processo 1,2 aqui, que é o processo onde a gente tem a expansão, né, neste caso, não isentrópica, mas adiabática da nossa turbina, né, então, note que eu já estou trabalhando com o ponto 2, né, já vou fazer o cálculo de trabalho já pensando num aumento de entropia nesse nosso processo. então, como a gente ainda não tem, a gente vai calcular ainda o fluxo de massa no nosso ciclo, eu vou trabalhar com base específica, ou seja, eu vou, em vez de trabalhar com o fluxo de trabalho na turbina, ou seja, a potência da turbina, eu vou trabalhar com o trabalho específico da turbina, por isso a letra é minúscula aqui, né, então, vou trabalhar só nas diferenças de entalpia, né, e aí a gente, eu estou trazendo pelo que a gente determinou antes, os estados, aí, as entalpias 1 e 2, é, tenho lá, então, fazendo a diferença, eu encontro o meu trabalho específico da turbina, tá ok? Que é 818,96. Então, aqui a gente, só relembrando, tem um trabalho positivo, né, como que é, deve estar de acordo com a nossa convenção de sinais, afinal de contas, é, é um trabalho sendo realizado pelo sistema, né, agora a gente vai ao processo 2,3, né, que é o processo aqui, do nosso condensador, né, ele realizando a condensação dessa mistura até nós chegarmos aqui em líquido saturado. Então, pela primeira lei lá, né, não estou deduzindo aqui, estou trazendo pronto já, mas a gente viu na aula passada, né, pela primeira lei da termodinâmica, a gente chega que o calor no condensador, né, o fluxo de calor no condensador, nada mais é do que o fluxo de massa do ciclo vezes as entalpias, as diferenças de entalpias do ponto 3 ao ponto 2. Novamente, vou trabalhar em termos específicos, né, e aí, trazendo as informações que a gente calculou, determinados, determinados estados aí pra trás, a gente vê que vai ser um calor específico removido através desse condensador de 1.765,88 kg por kg. Então, um sinal negativo, deixa claro, tem um calor saindo do meu sistema, né, sendo removido do sistema, o que nos é um calor aí negativo, né, então, de acordo com a nossa convenção de sinais também. Seguindo aí, nós vamos para o processo 3, 4, né, processo esse, também já pensando no processo com a irreversibilidade, né, então, similarmente, a gente tem o trabalho da bomba, pela primeira vez da termodinâmica, vou trabalhar de modo específico novamente, porque ainda não terminei a massa, né, o fluxo de massa, melhor dizendo, e aí, trazendo os dados que a gente determinou lá nos estados, né, em cada um dos 4 estados do nosso fluido ativo, eu consigo calcular o trabalho da bomba, que vem negativo, né, também coerente com a nossa convenção de sinais, né, afinal de contas, eu estou realizando um trabalho sobre o nosso fluido, sobre o nosso sistema, então, um trabalho negativo. Então, vamos lá, por fim, o que a gente vai ter? Vamos ter o processo 4, 1, né, então, novamente, já pegando também o ponto aqui, já com a irreversibilidade lá da bomba, partindo do 4 e não do 4S, né, então, novamente, da primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que o fluxo de calor na caldeira, o fluxo de massa vezes H1 menos H4, né, então, então, nesse caso aqui, final menos inicial, né, e aí, a gente trabalha de modo específico como nos demais, até a gente determinar a massa, o fluxo de massa, né, e aí a gente encontra o calor que é adicionado ao sistema, por isso, positivo, né, o calor entrando no sistema, que vem, né, o calor que vem da troca térmica lá, da queima do combustível e essa troca térmica sobre o nosso fluido ativo, então, 2.575 e 77 kg, quilojoules por kg. Bom, resumindo, a gente tem o trabalho específico da turbina, o calor específico no condensador, o trabalho da bomba específico da bomba e o calor específico também na caldeira. Então, agora, a gente consegue calcular o rendimento do ciclo que a gente viu aí, né, pra trás, a gente viu lá em termos de fluxos, né, fluxos de trabalho ou potências, né, traduzindo, né, mas a gente pode trabalhar também tudo na mesma base aqui, no caso, todos específicos, né, são todos os valores que a gente tem, vale lembrar, né, que esse gasto aqui da bomba é uma coisa que, embora venha negativo, a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente põe um módulo aqui. Por quê? Porque a bomba é um gasto de energia que eu estou fazendo quando eu estou bombeando, então, ele tem que sair, ele tem que reduzir o meu trabalho útil, né, ele não pode somar, se eu simplesmente trouxer aqui o valor para dentro da fórmula e não colocar dentro do módulo, eu estou fazendo um equívoco, né, então tem que tomar cuidado com isso. Então, do trabalho que eu consegui gerar na turbina, eu desconto o que teve da bomba, e aí, isso tudo em relação ao gasto de energia que eu tive com a queima do combustível, que toda essa energia aqui foi adicionada, né, ao meu fluido, né, então eu tenho o que eu consegui gerar de útil em relação ao todo de energia que eu tinha, né, trocado com o meu fluido. E aí, a gente chega no resultado aí de rendimento na ordem de 31,5%, né, do nosso ciclo. Essa, então, é a resposta para a letra A, né, do nosso exercício, tá, então tudo isso que nós fizemos até aqui para resolver a primeira letra, tá. E a segunda letra eu pedi para que a gente calculasse o fluxo de massa, né, e a gente sabe lá que esse fluxo de massa era para que a gente conseguisse gerar a partir dessa máquina térmica aí, operando nessas condições, a gente conseguisse gerar uma potência líquida de 100 megawatts, né, essa potência é a potência do quê? Do ciclo, né, e essa potência líquida do ciclo, onde que eu consigo ela? Basicamente é, eu gero potência na turbina e eu perco um pouquinho, né, eu tenho que descontar aquilo que eu gastei lá da bomba. Então, a gente sabe que a potência líquida, né, o fluxo de trabalho líquido, né, nada mais é do que trabalho no tempo, é o quê? O trabalho da turbina, né, o fluxo de trabalho da turbina menos o da bomba. E que a gente viu, trabalhou até nos slides anteriores aí com trabalho, a gente tem os trabalhos específicos na turbina e na bomba. Sim, e que nada mais era do que o quê? O fluxo de trabalho dividido pelo fluxo de massa. A gente, no caso, era conveniente isolá-la. Mas eu posso voltar, né, então, eu sei, por exemplo, o fluxo de, melhor dizendo, o trabalho específico da bomba vezes o fluxo de massa me dá a potência da bomba ou o fluxo de trabalho da bomba, que é a mesma coisa. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para a turbina, né, então, por isso, nós temos aqui uma distributiva desse fluxo de massa. E aí, eu vou desprezar isso aqui, eu vou trabalhar só, já que eu tenho uma igualdade aqui, com as partes que me interessam. Esse fluxo aqui, ó, de trabalho líquido é dado do problema, é conhecido. Esses valores eu conheço, também, da alternativa A, e o que eu quero saber é justamente o fluxo de massa do ciclo. Então, fazendo uma matemática simples, eu isolo esse fluxo de massa e coloco os dados que eu tenho aqui, cuidado com as unidades, né, note que aqui a gente tinha megawatts, né, então, tem que trabalhar aqui em bases coerentes, né, que façam o joguinho lá de unidades para não ter erro. E a gente chega no final das contas que eu preciso de um fluxo de massa para esse meu ciclo, para que ele funcione, para que ele chegue a gerar uma potência líquida aí de 100 megawatts. Então, de 444,5 vezes 10³ kg por hora, essa é a unidade que foi pedida lá no nosso enunciado. Nas indústrias, o mais comum é o pessoal trabalhar com tonelada por hora, por isso que eu coloquei em verdinho aqui, só para relembrar, só para ficar para vocês. E aí, para ser tonelada por hora, e assumir esse 10³ aqui, né, então, a gente teria basicamente 444,5 toneladas por hora de vapor ou fluxo de massa, né, todo o líquido que entra da água líquida que entra sendo convertida em vapor, né, se a gente tiver um ciclo fechadinho, sem perdas aí, que é muito próximo disso mesmo na realidade. Então, essa basicamente é a resposta para a nossa letra B. Por fim, a gente foi pedindo na letra C e D para calcular o quê? As taxas de valor trocadas com o fluido de trabalho, na caldeira e no condensador. A gente sabe lá que a gente tem que o fluxo de calor na caldeira, ou a potência dissipada na caldeira lá, é trocada em termos de calor que é adicionado ao nosso fluido, nada mais é do que esse fluxo de massa do ciclo, né, vezes a diferença de entalpias lá. Isso é a primeira letra termodinâmica escrita para a caldeira. E, similarmente, o que a gente fez no slide anterior, a gente também sabe que se eu tenho um calor específico da caldeira que a gente já calculou, vezes a massa, o fluxo de massa do ciclo, eu tenho o fluxo de calor na caldeira, ou seja, a potência ali que a gente teria dissipado na caldeira, né. Então, eu trazendo esse dado aqui de slide anterior, isso aqui a gente acabou de calcular, né, basicamente, então, é trazer aquele valor, né, para cá. Então, note que aqui eu estou com quilograma por hora, né, e aqui eu tenho quilojoule por quilograma. Quando a gente faz esse cálculo, dá um valor bem alto aí, ó, de 1,145 vezes 10 anôn, né, é isso mesmo, quilojoule por hora. Mas, lá foi pedido para a gente trabalhar com o quê? com megawatts, essa é a unidade que o enunciado pede para a gente. Uma coisa interessante que a gente tem que tirar, a primeira coisa é tirar de hora para segundo. Então, é, por quê? Porque a gente sabe que watt nada mais é do que joule por segundo, não é isso? Então, eu divido por 3.600, né, e aí eu já fiz a conversão aqui desse 10 anôn, com esse quilo aqui, para chegar em mega, mega joule por segundo, que nada mais é do que em megawatts, né, então fazendo as continhas aqui, partindo dessa, dessa conta e fazendo as conversões de unidade, a gente chega nesse 318,04 megawatts. E essa é a resposta da nossa letra C. Bom, então a gente vai fazer de modo muito similar aí o mesmo cálculo agora para o condensador, né, novamente, trabalhando também com o calor específico do condensador que a gente já tem, né, o fluxo de massa, trago os dados aqui, eu estou mantendo o sinal de negativo, né, com a ideia de que um calor está sendo removido do nosso sistema, né, a base de cálculo aqui é a mesma coisa, pensando que a gente tem aí quilograma por hora, depois eu tenho quilohaldo por quilograma, eu estou com o valor em 10 ao oitava, né, e estou quilohaldo por hora, eu vou trazer então para quilohaldo, para megajaldo por segundo, né, fazendo, dividindo aí pelos 3600 para trazer de hora para segundo e fazendo a correção aqui com esse 10 ao oitava para quilohaldo aí, trazendo para mega, né, desse quilo aí, tá? E a gente sabe que o megajaldo por segundo, como eu falei no slide anterior, né, que nada mais é, que megawatts, né, já que jala para o segundo é watt, tá ok, pessoal? Então, essa é a resposta da nossa letra D, né, eu estou mantendo o sinal negativo indicando que é um calor saindo do nosso sistema, tá ok? Bom, pessoal, essas foram as referências que a gente usou para construir essa aula aqui, né, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vê-los em breve. Um abraço a todos e até mais! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma